E tem outro que também dá pra classificar como herói, Milton. É o Molina com o nariz cortado, ainda sangrando muito. Aproveita pra conversar com os ex-companheiros, os colombianos do Cúcuta. E já já eu converso com ele. E agora sim, eu aproveito pra conversar com o Molina. Ele também permaneceu no campo até o final e o Santos está classificado. Molina, eu vi que pelo menos duas vezes, quando você teve o problema na perna, você pediu pra ficar em campo. Quando você cortou o nariz, pediu pra ficar em campo. Você tinha algo que lhe dizia que o Santos iria se classificar e que você precisava permanecer em campo? Sim, indudablemente. Confiei todo o partido que íamos dar a volta ao marcador. E, bueno, as duas vezes, desde o princípio, eu acho que tive um desgarre, uma contractura, não sei. Mas, bueno, quise aguentar porque é um partido definitivo, de vida ou morte. E, bueno, já estive entre 15 dias para ver se me recupero. Foi um dos jogos mais difíceis da sua carreira, mais emocionantes, com sangue, com lesão e com uma vitória? Sim, indudablemente. Os partidos de Copa Libertadores e mais os que tem que definir, são assim, são a morte, tem que deixar tudo na cancha. E eu acho que hoje o público ganou o partido, o público, a torcida, o ganou. Quando começaram a gritar, Santos é amor, eu acho que todos nos inyectamos essa energia e esse amor que tem que sacar por este equipo. Está aí o colombiano Molina e até, Milton, eu queria destacar uma expressão que é o jogo à morte, né? Como falam muito os argentinos. Ele é colombiano, também usou essa expressão, expressão em espanhol. O Santos está classificado e talvez um dos símbolos seja o sangue no nariz do Molina.